Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Aricó, nasceu em 18 de outubro de 1921, em Congonhas, Minas Gerais. Desencarnou em 11 de janeiro de 1971, em Congonhas, Minas Gerais. No livro Médiuns Espíritas Evidentes, Renaud nos conta que José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Aricó, embora tenha tido uma infância normal, afirmava ter sido perseguido por uma luz muito brilhante, que quase o cegava. Depois, começou a ouvir uma voz que falava uma língua estrangeira. Com 25 anos, casou-se com a Arlete. Tiveram vários filhos. Trabalhou em uma mina de ferro. Começou a ter pesadelos e dores de cabeça muito fortes. Nos sonhos, sempre ouvia a mesma voz, num idioma que não entendia. Teve o mesmo sonho por algumas noites. Estava numa sala de cirurgia entre médicos e enfermeiras, usando trajes antigos, reunidos em torno de um paciente. Quem dirigia a operação era um homem robusto e calvo, cuja voz conhecia, e que apresentou-se como o Dr. Adolf Fritz, médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, sem completar sua obra na Terra. E ele disse a Aricó que o escolhera como médium, que deveria levar a cabo sua obra. Outros espíritos, que tinham sido médicos encarnados, também o ajudariam. A Aricó deveria dedicar-se à tarefa de curar os enfermos e aflitos. Acordando assustado, Aricó pulou da cama e saiu correndo para a rua aos gritos. Os parentes e vizinho o levaram para casa, vendo-o chorar copiosamente. Os médicos solicitaram exames clínicos e psicológicos. Todos deram normais, mas os pesadelos e as dores de cabeça continuavam. A Aricó resolveu atender aos pedidos feitos em sonho pelo médico alemão, tendo encontrado um amigo aleijado que usava muletas para andar. A Aricó se viu gritando, Já é tempo de você largar estas muletas! E, arrancando-as, ordenou ao homem que caminhasse, o que ele fez e continuou a andar perfeitamente a partir daí. Naquela ocasião, o senador Lúcio Bittencourt estava fazendo campanha para a reeleição. Os médicos o diagnosticaram com câncer pulmonar. E Bittencourt resolveu adiar a cirurgia para depois da campanha eleitoral. Em Congonhas, conheceu Aricó, que já fora dirigente sindical e, impressionado com seu magnetismo, convidou-o para participar de um comício em Belo Horizonte. Ficaram hospedados no mesmo hotel. Mais tarde, Bittencourt, estendido na cama, preocupado com sua moléstia, viu a porta do quarto abrir-se, vaguarosamente. Um vulto escuro entrou no quarto. Acendeu a luz. Era Aricó, de pé e móvel, com uma navalha aberta na mão. Estarrecido, o senador tentou sentar-se, mas uma estranha fraqueza dominou-o e ele caiu deitado de costas. Na manhã seguinte, ao acordar, verificou que o paletó de seu pijama estava rasgado nas costas e coberto de sangue, já coagulado. O câncer fora removido e o senador ficou completamente curado. Aricó continuou a exercer a medicina. Muitas pessoas famosas tiveram contato com eles. Apesar de todos os benefícios, Aricó foi preso duas vezes, acusado de charlantanismo. Durante duas décadas, Aricó curou ou amenizou enfermidades e males de milhares de pacientes, sem jamais aceitar pagamento pelos seus serviços. Por tudo isso, pela sua vida. José Pedro de Freitas. O Zé Aricó está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira.